É a maior média do público do estadual e botou 55 mil pessoas no chute por uma carta no sábado, 35 mil no domingo. Qual é o seu público de segunda-feira? Tu tem uma estimativa? Eu acho que praticamente são 90 minutos que vai decidir a vida do Santa Cruz na competição. Nós vamos ter 30 dias para começar o campeonato brasileiro e nós não queremos ficar de fora, nós queremos participar e estar dentro das finais do campeonato. Eu acho que é a grande oportunidade. Se no dia primeiro é feriado, então a gente conclama e convoca e espera que o torcedor venha em maior número. Com certeza vai fazer a diferença. Desce o segundo jogador, é o parceiro do Santa Cruz e no momento que nós mais vamos precisar desse apoio. E acredito que isso vai mudar muito o comportamento do grupo, na atitude, na imposição, na disposição, na vontade, na gana, na garra. Isso é que vai mostrar e ela vai ter que jogar o tempo todo, ela vai ter que participar, jogar junto. É 90 minutos para a gente buscar, eu acho que isso é uma valorização geral para o Santa Cruz, para o grupo, para o trabalho, para chegar mais uma vez às finais do campeonato. Nós vamos ter que enfrentar um adversário difícil, mas não impossível de conseguir fazer um gol. Nós precisamos trabalhar com equilíbrio, com tranquilidade, com paciência e com muita vontade. Acima de tudo, muita determinação é a palavra-chave em busca de um resultado positivo. Se a gente tivesse que apostar, que teremos mais público na segunda-feira no jogo do Santa, do que no clássico do domingo, entre esportes e nalto, você apostaria? Eu aposto, apostaria. Eu acredito que o Arruda vai trazer o maior público, né? Como foi o campeonato todo, como foi o campeonato no Brasil inteiro, a torcida de Santa Cruz, nesse momento, a paixão, a necessidade e o momento de empurrar a equipe, o grupo, o clube em busca de um resultado. Eu acho que isso vai fazer a diferença. Ora, nós temos que, dentro do campo, colocar em prática. Santa Cruz está numa situação, tem vivido os problemas, a adversidade. Mas se você lembrar bem, nos momentos que nós tivemos vantagem, no ano passado e nesse ano, contra o Tupi e o Penharol, nós não conseguimos evitar. Agora não. Agora nós estamos dentro de uma adversidade e buscar uma vitória. E isso faz com que a gente, o grupo, cresça em busca de um rendimento, de uma produção para buscar o resultado. Zé, nos bastidores, o jogo da segunda e o clássico estão agitados. E o Constantino Júnior, diretor de futebol, foi até taxado de estagiário. Houve uma resposta sobre toda essa questão. O que vem de fora, do extracampo, de outros diretores, de outros clubes? Mexe com o teu grupo? Motiva o teu elenco? Não, eu acho que a única prova, resposta, é só dizer, o ano passado, que esses próprios dirigentes foram que levaram o clube à Série C e também ao Campeonato Brasileiro, ao Campeonato Regional. E, mais uma vez, está dentro do quadrangular. Então, eu acho que isso representa competência e capacidade. E acho que nós estamos no caminho certo. Com pouco recurso, com pouco dinheiro, às vezes tem clubes grandes que têm uma capacidade financeira muito grande, às vezes não realizam trabalho de dois, três anos. Eu acho que nós estamos no caminho certo. São jovens, são novos, mas são pessoas que estão querendo mostrar a resposta a médio e longo prazo. Como é que está a tua cabeça em termos de grupo? 4x2, 3x5x2, qual que vai ser o time? Já deu para o Zé Tadoro parar, conversar e analisar como o Santos vai se comportar na segunda-feira? Eu preciso ainda receber todos, a partir de quinta, sexta-feira, que a gente vai ter todo mundo no campo. No momento ainda, eu estou contando com quem está no campo, estou tentando montar um esboço, aquilo que a gente vai utilizar, mas isso vai ficar mais para o final da semana. A gente conta com a volta do Natan, do Membro e também do Denis Marques. Vamos ver a possibilidade dos jogadores que estão voltando, do Wesley, dos jogadores que estão sendo avaliados. E realmente nós vamos colocar aqueles que estiverem 100%, estiverem bem e que vai nos ajudar no momento. Nós ainda não estamos vivendo ainda a decisão pelos movimentos que é aqui dentro, de desmontagem de palco, de muita gente. Eu acho que a partir de sexta-feira a gente vai focar e vai viver o sentimento e o momento de decisão. Então, por isso que a gente vai deixar para definir mais no final de semana. Se você me permite, eu queria fazer uma comparação entre o futebol pernambucano e o futebol paulista, a começar pelos goleiros. O Palmeiras está com uma crise com o Deola, o Corinthians com uma crise também com o Júlio César, depois de algumas falhas. Algumas pessoas questionaram o Thiago Cardoso depois do jogo contra o Salgueira. Ele não participou dos treinos de hoje. É um caso que te preocupa? Você entende que o Thiago falhou? Não, o Thiago tem toda a minha confiança. É o titular, é o paredão, é o jogador que a gente, o grupo todo, tem a maior identificação. É o momento em que, às vezes, acontecem os erros. Quando acontecem os erros, erra todo mundo aqui no Santa Cruz. Aqui não tem negócio de transferir, que não se ficar ninguém. Aqui a gente, o coletivo, aqui quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Então, tem uma semana de trabalho, tem mais uma resposta que ela tem que ser dada dentro do campo. E os jogadores são experientes, sabem superar momentos. Se aconteceram os resultados, se aconteceram os gols, é porque aconteceram os erros. Só acontece gol quando acontecem erros. E os erros podem acontecer do lado contrário na segunda-feira. Então, eu acho que o adversário, em dois lances, teve uma sorte necessária. Eu acho que é um resultado, eles têm a vantagem. E nós só precisamos invertermos a situação. E nós precisamos dar a confiança e o apoio necessário. Não só para o Tiago Cardoso, mas para toda a equipe, todo o grupo. Porque eles já ressurgiram, já saíram de situação difícil e eu conheço o meu grupo. Eu acho que nós, se a gente contar com todo mundo, que os problemas que a gente está vivendo durante esses dias todos, essas semanas, é problemas de contusão. Estamos esperando, aguardando o departamento médico, para depois definir a equipe. Mas, pode ter certeza, qualquer jogador que entrar, qualquer jogador que for chamado, vai entrar para decidir. E já sabe, já aprendeu a decidir dentro da roda.